Olá, queridos alunos, tudo jóia? Eu sou a professora Priscila, de Arte Circense, do Projeto de Mirassol. Hoje a nossa aula vai ser uma habilidade de coordenação com as mãos. A gente usa muito essas habilidades no circo, então assim, enquanto está tendo aula online, a gente vai explorar bastante essas habilidades de forma mais divertida para vocês, tá bom? Eu vou precisar, nesse desafio, um livro, pode ser qualquer livro que vocês tenham em casa, e um rolinho de papel higiênico. Se não tiver um rolinho, pode ser um copo de plástico, um copo descartável, tá bom? Primeiro vai ser só o livro. A intenção é, segura, fazer rotação do punho. Então, eu vou girar o livro para baixo, equilibrando ele sem deixar ele cair. Depois, um em cima, sem deixar ele cair. Volta para baixo, aqui, sem deixar ele cair. Agora, com a outra mão. Primeiro, passa por baixo, por dentro. Depois, por cima. E volta, sem deixar o livro cair. Aqui. Agora, rolinho de papel em cima, ou um copinho descartável, que vocês estiverem. Agora, vai ficar difícil. Vai rodar aqui embaixo. Pera aí, deixa eu me concentrar. Se concentra. Respira devagar. Concentra. Agora, volto. Olha, no final. Meu Deus. Agora, eu vou tentar com a outra mão. Derrubar. Não pode derrubar. Devagar. Devagar e sempre. Ai, não. Ai. Devagar essa hora, mas... Devagar essa hora, mas... Devagar essa hora, mas... Tem que sempre deixar o livro reto. O rolinho não cair. Conseguiu. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tirem foto, filmem. Pede para o meu nome filmar, vocês fazerem. E manda... E manda para mim, tá bom? Beijos. Tchau.